Fala galera aí do grupo do ArtSignal, tudo bom? Ontem não deu pra gravar o vídeo, mas hoje eu vou postar aqui, né? Hoje já é dia 30, então a gente não preencheu aqui a tabela do dia 29. O robô, ele tá aqui, fez 8 a 0 ontem, 8 reais e 21, beleza? Tá aqui as operações, tem algumas pessoas que estão me perguntando, Sanduque, precisa estar aberto aí que é Optia? Não precisa, pessoal, só precisa estar aberto o robô, o MetaTrader que tá aqui, com o gráfico ligado e configurado com o nosso Value Art, que é o nosso indicador que a gente passa gratuitamente pra quem adquiriu esse robô aqui, tá? O nosso robô de operações automáticas, beleza? Então tá aqui o lucro, 8,21 reais, vamos preencher aqui a tabela, né? Isso foi o lucro de ontem e hoje tem operações, ainda daqui a pouco, 8,21 reais. E fizemos hoje um total de 440,25 reais, começando com a banca de 255 reais. A meta já ultrapassou os 50% e hoje temos uma gordura de 57 reais. Eu digo pro pessoal que quem for cliente, eu sendo um cliente, isso aqui já é, já pagou o meu robô e eu tô com lucro aqui de 50%, porque isso aqui já é, já é lucro, tá negativo assim? Porque ele já ultrapassou a meta dos 50 e já tá com 57 de gordura, tá? Então, dá tempo ainda de você vir pro nosso grupo VIP. É só acessar o site www.artsignal.net. Venha fazer parte, você ter esse robô, o robô aí que é Option, que trabalha enquanto você dorme, você deixa programado e ele faz tudo automatizado. Pra quem fica perdendo tempo no gráfico, queimando os olhos lá, você vai trabalhar com outra coisa, né? Pra fazer sua renda extra e deixa o robô trabalhando lá e você vai trabalhando com outra coisa. Hoje na vida, 2021 é o ano da automatização, pessoal. Bota isso na cabeça. 2021 é o ano da automatização. Então, deixa trabalhar o que você puder automatizar hoje, deixa automatizado e vai fazer outras coisas pra você ter uma outra renda extra, beleza? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí, se cuidem. E até mais tarde no nosso último dia do mês de operações, que é 30 de abril. E vamos começar a segunda-feira brocando aí o mês de maio. Um abraço, pessoal.